Música Olá, webespectadores da TV Itajubá. Estamos começando hoje mais uma edição do programa Empresa na TV, aqui pela TV Itajubá. E hoje nós estamos recebendo o empresário Michel Schwartz. Ele vai falar sobre equipamento de proteção, sobre segurança no trabalho. Michel, fala com a gente aí um pouco, fala com o nosso webespectador aí, o que você realmente está trabalhando hoje na sua empresa? Boa tarde, Carlos. Estamos aqui de novo fazendo os programas da Empresa na TV. Meu nome é Michel Schwartz, nós trabalhamos agora, eu estou com duas linhas grandes de material de IPI para distribuidores de IPI e para lojas de material de construção. Eu estou com duas marcas representando para todo o sul de Minas, que é a Luvertex, que é uma linha de luvas tricotadas, e estou com a linha de raspa, de material de raspa de couro, da Ubru IPI de Matão, no interior de São Paulo. A gente está começando a fazer o trabalho dessas duas marcas no sul de Minas. A Luvertex já é uma marca de mercado mais antiga. A Ubru já tem alguns de 4 a 5 anos no mercado, mas a Luvertex já tem 18 anos de mercado. Ela já tem uma gama de conhecimento em todo o Brasil. Então, nós estamos trazendo a representação para o sul de Minas, para distribuidores de IPI e lojas de material de construção. Ah, ok. Você trabalha também com essa parte de segurança, com todos os outros equipamentos? É, trabalho com toda a linha. Nós temos a linha tricotada na ProSegurit, que a ProSegurit tem também a linha de óculos de segurança, protetor auricular, capacete. Na linha também de raspa da Ubru, temos capacete e botina de segurança. Também vendo botina direto do fabricante, que é do interior de São Paulo também. A gente vende botina com biqueira de PVC, porque as biqueiras de aço agora não podem ser mais usadas agora pela lei do Ministério do Trabalho. É só biqueira de PVC. Certo. Mas antes que você detalhe um pouco sobre os equipamentos que você trabalha e tudo mais, eu gostaria que você fizesse uma explanação ali para o nosso web-espectador entender, né? Fazer um resumo da sua história enquanto, assim, empresário. Quando que você começou a trabalhar? Ah, na área de vendas e empresariado, vai fazer agora, está completando quatro anos. Eu trabalhava antigamente para pessoa física. Hoje eu trabalho com prestação de serviço, tanto na área de segurança como profissional técnico de segurança do trabalho. Eu terminei uma obra agora há quatro meses, que eu estava trabalhando no serviço. Saí dele, fechei, fechei a obra na negociação. E estamos trabalhando nessa área de representação de segurança do trabalho. Mas faz quatro anos que eu estou atingindo como empresário na área de segurança e representações de IPI. Então a sua formação é técnico em segurança no trabalho? Sou técnico em segurança no trabalho e técnico em tecnologia da informação, junto com a programação da segurança do trabalho. Mas na área de segurança do trabalho eu já tenho 12 anos de experiência. Como profissional, o técnico de segurança do trabalho em áreas e trabalho em empresas. Em empresas. Do ramo de construção civil e civil pesado. Certo. Bom, Michel, apesar da crise estar aí, a gente percebe que você está sempre atuando, tanto aqui em Itajubá quanto fora de Itajubá. Como é que tem sido essa crise, para você atravessar essa crise? A crise tem crise. Nós temos um mercado, o mercado está restrito sim. O mercado está restrito, gente. Mas a gente tem que estar sempre galgando coisas maiores. Sempre galgando. Sempre com contatos, com relacionamentos. E você chega a ter alguma coisa para fora de Itajubá, na região de Itajubá. Eu estava com serviço agora há pouco tempo com a CEMIG e tal. Eu prestei, terminou o serviço nosso. O contrato não foi renovado, mas estamos aí na continuidade. Já tem alguns outros projetos para fora daqui, que é no Espírito Santo, no interior de São Paulo e São José do Rio Preto e no Espírito Santo em Vitória. Estamos aí nesse processo. Mas a crise está sim. Mas para a pessoa que está capacitada e preparada, sempre há uma folga no mercado. Se a pessoa estiver preparada para aquela vaga e ela trabalhar e atuar legal, ela sempre tem... Se o contrato acabou aqui, sempre ela vai ter uma indicação para um outro serviço. Acabou aqui, ela vai para outro serviço lá, ela sempre vai ter aquele nicho no mercado. Quando eu não estou trabalhando como técnico, eu trabalho como representante, vendendo os IPIs, fazendo negociações com os clientes. E é assim que eu vou trabalhando. Faz quatro anos que eu estou no mercado. Eu estou novo no mercado, estou entrando agora, estou começando agora aos poucos, né? Para galgar coisas melhores mais para frente. Ok. Então, você está dizendo que praticamente a crise não está te afetando. Para quem tem esse preparo, quem tem essa vontade aí, essa força de trabalhar, praticamente a crise não afetou. Não, a crise tem a crise, né Carlos? Mas é aquele negócio. Tem que dar seus pulos, como nós falamos na nossa gira, né? Tem que dar seus pulos. Eu não estou como técnico, eu estou como representante. Quando às vezes eu não estou como representante, no caso, eu já estou com um vendedor para mim na região. Ele está fazendo toda a região para mim, já está atendendo os clientes em Itajubá e vai começar a fazer a região Pouso Alegre, Larginha e tal. E eu estou querendo atender a clientela minha da Bioprote, que é uma clientela para fora, que é a usina de açúcar. Que agora, na semana que vem, eu já tenho um cliente para visitar duas usinas em Itajubá, que eu vou levar, demonstrar o produto e tal. Mas, é aquele tipo. É o tipo do brasileiro. Tem que estar sempre dando seus pulos. Se não trabalha numa coisa, você faz outra. E assim a gente vai trabalhando da maneira que dá. E eu também, se eu quiser também colocar um profissional para trabalhar para mim como técnico de segurança, eu também tenho condições para fazer isso no mercado hoje. Mas eu prefiro eu mesmo fazer esse tipo de serviço. Como eu já pus um vendedor para mim que já está atendendo a clientela da região de Itajubá, fica mais fácil para mim que se aparecer contrato para fora, eu viajo e deixo o vendedor vendendo para mim. Então, a gente já tem um contrato firmado, tudo certinho, do que ele vai fazer, dos ganhos, tanto meu como os ganhos dele. Então, está tudo já definido. Um planejamento, tudo. Que tudo hoje tem que ter planejamento. Sem você planejar um passo daqui para frente, você não faz nada. Está tudo planejado. Tudo orçado. Está aí uma dica para você, empreendedor, você que quer empreender o seu negócio, nunca fez isso. Está aí uma dica importante que ele está dando. E é comum isso entre os empresários, que deram certo, que estão dando certo. É planejamento. Tudo tem que ser feito um planejamento para que você erre menos. Porque errar, todo mundo erra. Mas para errar menos, você tem que planejar as coisas. Michel, e quanto à concorrência nesse setor seu? Como é que está a concorrência? A concorrência na área de segurança é uma concorrência sadia, que a gente está sempre disputando contratos. Eu tenho relacionamentos para fora daqui com outras empresas. A gente está sempre em contato. A crise A. Hoje, sim. Temos empregos, sim. Hoje a crise está assim. Mas não é aquela condição financeira salarial dos tempos atrás. Hoje você é obrigado. Por isso que eu te falo que o planejamento é importante. Você não vai ganhar aquilo que você ganhava antigamente. Você vai ganhar um pouco mais. Mas o melhor é você estar ganhando um pouco mais, mas trabalhando. Sim. O mercado está fazendo isso hoje. Um pouco mais ou um pouco menos? Um pouco menos. Um pouco menos. O mercado está retraído. Está retraído. Mas ele está te dando condição dessa retração. Mão de obra tem. Trabalho tem. Mas o mercado tem que ser visado assim. A pessoa tem que chegar ao mercado dessa maneira. Hoje em dia está assim. É melhor você... Se você não está com aquela capacidade financeira que você tinha antigamente, mas no que você tem, você tem que saber planejar e saber levar para frente. Por isso que os empresários que são bem sucedidos hoje começaram de baixo. De baixo para cima. Aí foram crescendo com o planejamento. E hoje o fundamental é você planejar. Você saber as etapas que você vai passar. Que crise temos. Sim, sim. O Brasil está com crise. Por causa desse negócio da política agora. As Olimpíadas que tivemos aí em Itacá, que acabou o domingo agora. Mas se você tiver esse foco de mercado, não. Eu preciso focar o que eu quero. Você também não pode, como a gente diz, Carlos, dar o passo e marca a perna. Você dá o passo e marca a perna, você fica no meio do caminho. Vem outro e te barra e te bate. Então você tem que saber o que você quer do mercado. Eu propus a pegar as representações porque se eu não tenho um trabalho como técnico, eu tenho uma representação. Eu tiro uma venda com um cliente, faço contato com um cliente e também estou dentro da área porque estão mexendo com o IPI. Então nunca estou fora da área. É isso que é importante para a pessoa, nunca ficar fora, muito tempo fora da área. Se ela ficar muito tempo fora da área, ela se desatualiza e o mercado não vai adquirir ela. Quando ela for voltar... E se ela voltar a esse mercado, se ela voltar a esse mercado, ela vai voltar com um salário bem mais baixo ainda. porque ela não se qualificou nesse tempo que ela ficou parada. Porque a qualificação desse tempo é importantíssimo dizer, Carlos. A qualificação, você não pode parar só no tempo. No caso meu, eu tenho... Eu sou técnico, mas eu tenho... Eu sou estruturador de N83, N95. Então é isso que eu queria perguntar para você. Eu me lembro que uma época você fornecia cursos também. Também, então, eu faço também a parte de cursos também. Faço a parte de treinamentos, N85, N83, NR11, que nós fizemos... Que a gente vai voltar com a parceria da Ecos. Provavelmente o mês que vem já está tudo traçado. Que é a NR11, que é ponte rolante, talha elétrica, plataforma elevatória. Vai voltar também com os cursos também que vai entrar... Que estamos aí agora, que é o primeiro Socorros. Só ele que pode dar o curso, porque ele é bombeiro civil. Hoje, pela nova lei da NR23, só pode dar o curso quem é também bombeiro civil. Eu não posso dar a NR23 porque eu não sou bombeiro civil. Eu sou só técnico de segurança de trabalho. Mas esse parceiro seu... Ele já. Ele já tem todo o curso, porque ele fez o curso além da carreira. Além de ser técnico, além de fazer a faculdade superior, que é a administração. Para gerenciar a Ecos. Outra coisa. O mercado é assim. Se você qualifica, você tem espaço. Por mais que a concorrência seja grande, você tem mercado para isso. Então, como é que funciona ali para o web espectador, empresário, que precisa desses cursos de formação para os seus funcionários? Como é que funcionaria? Ele entraria em contato com você? Os cursos de... Encomendaria um curso. De segurança de trabalho. Entra, faz contato pelos telefones que tem, que é o 353-622-2472, ou o 3599-050401, que é o celular. A gente marca a agenda com sala, com tudo, com a disponibilidade de dar o treinamento com entrega de certificação no ato do treinamento. Então, para você e o web espectador empresário, que precisa de treinar os seus funcionários, está aí o Michel totalmente disponível a dar um curso específico dentro da sua empresa. É dentro da empresa, né? É, se precisar da NR35, estamos disponíveis. Se precisar da NR33, estamos disponíveis. Se precisar do curso de plataforma elevatória, estamos aí disponíveis. É para essa gama de cursos de capacitação dentro da área de medicina e segurança do trabalho. Medicina e segurança do trabalho. Agora, um outro setor que você também pegou a representação agora, que é a parte de luvas de segurança. Isso. Você está com duas marcas, né? A Luvertex e a UBru IPI. É, UBru IPI. Fala um pouquinho para nós sobre os dois tipos. A Luvertex já é uma fábrica, já tem mercado, já tem impulsos aí. Ela já tem 18 anos de mercado, já tem uma linha, uma gama de linha poderosa. Ela já vende bem no estado de São Paulo, já tem a sua clientela fixa. Sim. Aí eu propus para o cara fazer, eles não trabalhavam no sul de Minas. Eu propus uma representação, eles me passaram a representação do material, de toda a linha deles, que nós temos toda a linha de luvas tricotadas, né? De trico de fio e temos também a nossa linha de óculossegurança, protetor auricular e também trabalhamos com a parte de estopas. Aquelas estopas de saco fechado, que a gente vende para oficinas mecânicas, para empresas metalúrgicas, empresas que trabalham com corte, refino, uso de óleo. A gente tem sacos fechados de 10 quilos, 20 quilos, de 100 quilos de estopas. Que a Luvertex também é forte na área de estopas para limpeza. Certo. Limpeza de maquinário e limpeza de peças. Então, essa Luvertex, essa marca, né? Essas luvas que você está dizendo, é... Fala só para o nosso web espectador entender melhor. É aplicado onde, assim, na indústria? Ah, as nossas luvas são luvas tricotadas e pigmentadas. São para a área de construção civil, ela é usada para carpintaria e marcenaria. Sim. Na área de indústria, ela é usada no eletroeletrônico, manuseio de máquinas, ferramentas elétricas, entendeu? Ela tem uma gama de uso grande. Pode ser usada com ferramenta elétrica, com esminilhadeira, com serra maquita. Ela pode ser usada com vários tipos de... Ela é isolante elétrico também? Não, não. Ela não tem nada de isolante elétrico. Ela é pigmentada porque ela tem uns pigmentos antiderrapantes da pálpeza. Para ele ter um manuseio da máquina mais correto. Ou manuseio de ferramenta manual, tipo, o carpinteiro usa para bater martelo. Então, ele vai ter uma pega melhor no martelo para não escorregar da mão. Sim. E é um fio tricotado, com capacidade, testado. Todos os nossos produtos têm CA, que é o Certificado de Aprovação do Inmetro. Do Inmetro. Temos todos... Vai todo o nosso material, quando vai entregue pela fábrica, vai com CA's todos imprimidos e vai para a fábrica. E vai para o cliente. O cliente já vai e sai com CA's dele tudo. Pode consultar na internet, pode fazer tudo para ver qual é a qualidade do material. Já na Ubru, é uma linha de raspa, que é um material pesado. Que é um material mais grosso e se usa já no campo mais de solda. Acabamento para solda, para soldaduras, que é a linha avental de raspa, luva de raspa, cano curto e cano longo. E temos também a soldador, que ela é 15 centímetros, raspa e palma vaqueta. E trabalhamos com ela também. Que ela tem uma saída boa no mercado também. E trabalhamos também com as luvas de vaqueta pura e vaqueta mista, que se usa mais para o nosso dia a dia de trabalho. A vaqueta sai muito para o dia a dia. Pessoal que trabalha em campo, que pega peça, que carrega peça, tudo, tudo, ela sai nesse nicho de mercado também. Interessante. E mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esses novos produtos aí? É, essa linha nova que nós pegamos da Vivertex e da Ubru, a gente está entrando no mercado agora, caminhando passo a passo, né? A gente correr antes do tempo, sim, temos já alguns clientes que já adquiriram gostado do produto e vão fazer adequação e vão adquirir mais para frente. Então a clientela já está se encaixando do produto e está gostando do produto. Sim. O produto já está tendo uma saída média aí. Então tá, agora nós estamos já chegando ao final do nosso programa, né? E eu gostaria que você deixasse o seu contato ali com endereço, telefone, né? O e-mail, né? E para que os nossos web-espectadores façam um contato caso precisem do seu serviço. É, os meus contatos aqui em Itajubá é 035-3622-2472, o fixo. Tem um celular que é 035-999-050401. E tem o e-mail meu que é michelsegtech.gmail.com. Certinho. Então chegamos ao final de mais um programa aí, Empresa na TV, aqui pela TV Itajubá. Esse programa que tem um patrocínio também da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Então, até a próxima e continue assistindo a nossa programação aí da TV Itajubá. Esta TV que é de alcance mundial. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.